E aí, amor, tá boa a água? Especial. Tá quentinha? Como que tá? Tá linda, tá linda. Temperatura ideal. É um sonho. Olha que linda aqui. Nós viemos nesse restaurante e hotel, que tem essa piscina, e aí a gente fala, tem que almoçar. A gente já vai, aproveita a piscina, que eles deixam usar a piscina aqui. Que gostoso. Comemos tudo. Tava tudo muito bom. Vida boa. Existe vida mais barata, mas não presta não. Tava. 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 Tô com a cara limpa aqui, preciso fazer minha maquiagem ainda. Ultimamente eu tô vendo muitos vídeos sobre você documentar a sua vida. Por mais que você não tenha pessoas por aqui vão te assistir, documente a sua vida e documente os dias que são, assim, a sua rotina mesmo, que parecem que são boring, né, tedioso, que não tem nada de interessante. Mas documente, porque isso no futuro você vai ver e vai perceber que esses momentos foram muito ricos, na verdade, são momentos de tranquilidade ou até desafios que você tá passando hoje e lá na frente você vai ver, rever esses vídeos e vai ver que não é algo, assim, tão grande quanto você sentia que era, sabe? Então eu tô fazendo isso, tô documentando a minha vida, porque eu sei que eu não vou ficar aqui em Bali pra sempre. Hoje eu estou morando aqui, então vou documentar a minha vida aqui, por mais que os dias pareçam todos iguais. mas não são e vai ser, esses vídeos são pra Amanda do futuro também, pra quem tem curiosidade de saber como é morar em Bali, como é uma vida aqui. E é isso, vamos pro vlog. Nunca fiz, essa é a Vanessa, eu adoro ela. Não não sei o que isso, é a Vanessa, eu vouλiasi fazer. Se inscreva no canal. Bom, agora são meio-dia e 16. Eu ainda não estou um pouco com fome, mas eu acho que já vou pedir minha comida, porque aqui o delivery acaba demorando no mínimo uns 30, 40 minutos, e acho que até lá eu já vou estar com bastante fome. Então eu vou procurar alguma coisa aqui pra pedir delivery. Não estou afim de cozinhar hoje. E também não tem, não tem frango, não tem macarrão, acabou tudo. Essa é a nossa última semana aqui em Bali. Domingo a gente vai pegar nosso voo pra Tailândia, que a gente vai ficar lá na Tailândia morando um tempo. Então a gente também não tá comprando muita comida, porque a gente tinha que acabar com o que tava aqui. Enfim, não faço ideia do que eu vou pedir no delivery. Vou dar uma olhadinha aqui e continuar editando vídeos. Minha comidinha já chegou. Um latte também. Vamos comer. E isso aqui é arroz com uma carne de porco e um latte. Bom, já terminei de comer, estou tomando meu cafezinho. Tá muito gostoso. E eu tava assistindo um vídeo do professor Hélio Couto. Eu não sei se vocês já ouviram falar do professor Hélio Couto, mas ele mudou a minha forma de pensar, então vale a pena. Tem vários modos as aulas dele. Eles chamam de caminho das palestras, se eu não me engano. O caminho 1, ele é gratuito. Acho que o caminho 1 e o caminho 3 são gratuitos das aulas. São muitos vídeos. Ele fala sobre física quântica. Eu continuo assistindo os vídeos, não terminei porque são muitos. Eu comecei a assistir o vídeo dele, os vídeos do professor Hélio Couto. Eu acho que foi começo desse ano, de 2024, em janeiro ou dezembro de 2023. Aqui em Bali, os balineses acreditam que tudo tem consciência. Eu esqueci como fala o nome em balinês, mas eles falam sobre o equilíbrio entre três pontas, que é Deus, pessoas e a natureza. Existe um equilíbrio, é um triângulo. E eles acreditam que tudo tem consciência. Então, pode ser níveis de consciência diferentes. Então, o ser humano tem um nível de consciência diferente desse celular, por exemplo, ou dessa mesa, dessa parede, dessa casa. Mas que tudo tem uma consciência viva. E você começa a viver de uma forma mais grata pelas coisas, mais cuidadosa também com as coisas. Vamos continuar o vlog. Eu comprei isso aqui pra provar. É uma melancia amarela. Por fora, ela é igual a melancia normal, mas por dentro ela é amarela. Será que é diferente, né? Será que é só cor? Eu ia comer a melancia agora, mas eu tô com uma cólica tão dolorida. Então, eu resolvi que eu vou tomar um remédio pra cólica primeiro, porque tá doendo bastante. Vortei. Vamos provar essa melancia aqui pra ver se ela é boa mesmo. Melancia amarela. Muito boa. Deixa eu ver, deixa eu ver um pedaço maior. É muito parecida. Eu acho que ela só é menos doce que a vermelha. Acho que a melancia vermelha é mais doce. Essa é mais sem sabor. Mas ela tem cheiro de melancia. E é bem... com bastante líquido. Mas é boa. Só acho que eu prefiro a vermelha. Eu achei a vermelha mais docinha, sabe? Mas é boa. Agora são mais ou menos umas três e meia da tarde. E eu resolvi que eu vou dar uma saídinha pra dar uma volta. Porque o dia está muito lindo pra ficar em casa, não é mesmo? Olá! Vamos agora? Sim! Tchau, tchau, tchau. Vim aqui comprar café porque acabou. E a gente precisa tomar café amanhã de manhã e não vai ter. Então eu preferi comprar agora do que sair amanhã pra comprar. É... o que mais? Acho que eu já passei o café pra lá. Olá! Gente... Essa hora, sair na rua é um caos. Eu acho que agora deve ser umas seis horas da tarde. É o horário de rush em qualquer lugar do mundo, né? Até aqui em Bali. É caótico esse horário. Que sede. Jesus amado, que calor que tá na rua, olha. E agora, que horas são? Quinze pra seis. Tô usando o arquétipo da Afrodite. Gente, eu uso vários arquétipos no meu celular. Segredo, hein? Vou revelar. Uso o arquétipo do foguete. Uso o arquétipo da Afrodite. Cada vez que eu uso o arquétipo do panda. O que mais? Esse aqui é secreto. Esse aqui eu não mostro. Uso o arquétipo da Fada. Pesquisem sobre arquétipos. Funciona muito. Funciona muito mesmo. Mostrar coisas que eu comprei. Não tô afim de sentar. Então, comprei. Mandioca. Ao invés de ser chips de batata, é mandioca. Pão. Acabou o pão. Esse aqui é o pão sem casca. Eu prefiro porque eu acho o pão daqui muito cascudo. Esses aqui eu comprei pra levar no avião. Porque a gente vai numa companhia pra Tailândia. Que é uma da companhia low cost, que eles falam. Que é aquelas companhias mais baratas. E nessas companhias mais baratas, você tem que pagar absolutamente tudo. Até a água você tem que pagar. E é bem caro. A última vez que a gente andou com essas companhias, a gente teve que pagar 7 dólares australianos por um desse aqui. E era menor e horrível. Então, o que a gente fez? Eu paguei isso aqui. Paguei menos de 1 dólar. Vou levar na minha bolsa. E aí a gente só pede pra eles colocarem água quente. Porque foi isso que a gente fez a outra vez, né? Só que a gente teve que comprar da companhia e pagamos 7 dólares. E aí, dessa vez eu fui o quê? Mais esperta. Porque a gente erra uma vez, mas não erra duas. Comprei café. Olha o tamanho do pacotinho. Tão bonitinho. Isso aqui tem 50 gramas de café. É só pra durar mais 3 dias. Então, é só pra dar mais que eu vou fazer. Muita gente, tá de chine. Perfeito. Obrigada. Pedi isso aqui, que é uma sopa de Bali, que se chama Mie Special, alguma coisa assim. Mas é uma sopinha bem tradicional da Indonésia. E pedi esse chá de lixia, que ele vem com pedações de lixia aqui embaixo, ó. Já cheguei em casa e vou finalizando o vlog por aqui. Obrigada por ter assistido. Curte, comenta, se inscreve no canal pra me ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau!